Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem, deixe o seu like, compartilhe com os amigos de vocês e se inscreva no canal. Chegam remites, acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, que a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz, só estou a raiz, mas Deus diz, tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se casa envelheceu, na terra a sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou sabem o que Deus diz. Ainda há esperança, alegria vai chegar. Tudo novamente, irá voltar ao seu lugar. A água já está presente, e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho, que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz, só estou a raiz, mas Deus diz, tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se casa envelheceu, na terra a sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou sabem o que Deus diz. Que ainda há esperança, a alegria vai chegar. E tudo novamente, irá voltar ao seu lugar. A água já está presente, e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho, que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós os servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer. E lembrava da promessa, pra não desanimar essa promessa. Me dizia que essa promessa me garantia. Que ainda há esperança, para a árvore cortada, novamente crescerá, ao cheiro das águas. E se casa envelheceu, na terra a sua raiz, ou se o seu tronco morreu, Ouça bem o que Deus diz, que ainda há esperança. A alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente, e vai começar a regar. A água já está presente, e vai ser tão lindo o testemunho, que você irá comprar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, vi meu ministério Deus levantar. A água já está presente, e vai ser tão lindo o testemunho, que você irá voltar ao seu lugar. A água já está presente, e vai ser tão lindo o testemunho, que você irá voltar ao seu lugar.